O que é o Poesia Livre? Não posso reagir. Nesse tempo, as possibilidades se tornam confusão e os antigos ideais não são mais opção. Naquele tempo, eu sabia quem eu era, ou pelo menos achava que sabia. Ter convicção do que quero, quem dera. Quem dera. Nesse tempo, nesse tempo, como eu gostaria. Prêmio Poetize 2019 Vida Escrita Brincar, estudar, jogar, observar, comer, crescer, aprender, viver, dormir, cair, sentir, dividir, mudar, falar, namorar, explorar, Amadurecer, emagrecer, escolher, competir, esculpir, progredir, recordar, trabalhar, acordar, querer, ter, crer, perder, resistir, decidir. Letras, versos, estrofes e poemas Forma de esquecer, por instantes, os problemas Poemas de Elisa Belarmino Poemas de Elisa Belarmino Abduzsumili Muto e Elisa Belarmino هم Obrigado.